DJ Erlon, só de boa! 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 O que é isso? O que é isso? Olha a coreografia Olha a coreografia Se rola, bate, joga de ladinho Vai na palação, é só da boca na nossa Joga de ladinho Se rola, bate, joga de ladinho Vai na palação, é só da boca na nossa DJ Erlon Se rola, bate, joga de ladinho Se rola, bate, joga de ladinho Vai na palação, é só da boca na nossa Joga de ladinho Vai na palação, é só da boca na nossa Joga de ladinho Mãe, eu te diferenciando que com você Olha a coreografia Olha a coreografia Olha a coreografia